Bom pessoal, mais um videozinho no nosso meio de canal, mais um videozinho falando sobre Google Maps, mais um vídeo a pedido de inscritos, dúvidas de inscritos a respeito do nosso querido aplicativo Google Maps, que tem salvado muitas pessoas aí, trabalha com entregas ou que procura algum determinado local na internet. Então vamos à dúvida de hoje, é possível adicionar um retorno no Google Maps? Vamos botar aqui o modo satélite, estamos aqui na rodovia RS118 no Rio Grande do Sul, uma das rodovias aqui do nosso estado Rio Grande do Sul. Temos aqui um retorno que existe, mas não está no mapa, então vamos botar aqui no modo padrão para você dar uma olhada. Um dos retornos está desenhado, inclusive eu adicionei esses dias aqui para fazer um teste, e o retorno já está desenhado bonitinho aqui como realmente é, e no outro lado o retorno simplesmente não existe. Então repare bem no meio da tela aqui, vou botar no modo satélite novamente, você percebe que tem um retorno aqui que está ausente no mapa. Essa rodovia RS118 passou por uma reforma recente, inclusive já mostrei vídeos aqui no canal sobre essa reforma aqui, nesse ponto aqui, ela passou a ser dupla, foi feito um novo viaduto aqui, e eu mostro vídeos anteriores lá como que você adiciona as vias adicionais, mas inclusive já está atualizado essas vias aqui no GPS, qualquer pessoa que quiser navegar por esse local aqui vai estar atualizada as vias. Mas voltando aqui ao nosso problema desse vídeo aqui, sobre o nosso retorno. É possível adicionar o retorno? É possível. Então você seleciona o local do erro, um clique de dois segundos, espera ele carregar, você clica aqui em alfinete inserido, em cima do menu rotas aqui, onde está escrito rotas aqui, você clica em cima, vem aqui embaixo, terceira opção abaixo da foto aqui, sugerir uma edição em alfinete inserido. Lembrando que eu estou usando o aplicativo Android, versão Android do Google Maps. Adicionar ou corrigir uma via, segunda opção, via ausente, primeira opção, aí ele vai liberar o menuzinho aqui, você clica aqui em adicionar a primeira via, e mova o ponto até o local, né? Eu movo o ponto aqui. Sinal de mais. Sinal de mais. Você tenta traçar o mais preciso possível de onde passa a via, né? Para ele ter uma precisão na hora lá da edição. Sinal de mais, sinal de mais. Cada sinal de mais é um... Se você errar, por exemplo, aqui, vamos errar de propósito aqui. Errou, sinal de menos. Sinal de menos, entendeu? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, está aqui desenhado o nosso retorno. Nome da via opcional. Vamos colocar aqui retorno. Tipo de via. Via local. Salvar. Aqui o sinal de certo. Onde está o azul escuro aqui. Próximo. Detalhes. Retorno. Importante. E ausente. No. Maps. Enviar. É isso aí, pessoal. 15 pontos. Mais 15 pontos por ajudar as pessoas, né? Então, com isso, eu mandei a edição lá para o pessoal do Google Maps. Agora, a gente tem que esperar eles avaliarem e efetuar essa edição. Assim que tiver pronta a edição, vai facilitar a vida de todos os motoristas que precisarem navegar por essa rodovia aqui e que seu destino final dependa desse retorno para a chegada, né? Muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado aos comentários de apoio. Muito obrigado a vocês que sugeriram esse tipo de vídeo aqui. Esse tipo de dúvida. E assim, sempre que possível, a gente responde as dúvidas dos inscritos aqui no nosso canal para facilitar a vida de todos, né? Novamente, agradecendo a você que assistiu até aqui e fui.